O que é o Cristo? Na vitória, doce, vejo, donça, maravilha, mendonça, afinação Vai chegando que a gente vai chegar Vê se rola, se tudo vai rolar Só que sem samba não dá Sem samba não dá Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba Só que sem samba não dá Sem samba não dá Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba Olho pro cristalino corcovado Sem samba não dá, Caetano Veloso Valeu